Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, agradecendo aqui todos os inscritos no canal pela força e quero também convidar você que está assistindo esse vídeo não é inscrito no canal, se inscreva ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assiste o vídeo até o final se gostar do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário para que o YouTube reconheça que o conteúdo é bom e possa indicar para mais pessoas e assim fortalecer o canal e me incentivar para que eu possa estar fazendo mais vídeos como esse para vocês então, vamos embora para o vídeo Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, neste vídeo de hoje eu vou estar plantando aqui esse capim capim ranapie para fazer ração e aí eu vou estar usando aqui essas ferramentas, o facão o enxadão que alguns conhecem por enxadeque e a foice para estar cortando aqueles matos ali vou estar limpando aqui pessoal, a imagem pode ficar um pouco ruim porque agora sol está quente aqui e aí é meio difícil para gravar essa assim, a qualidade da imagem esse mato aqui que eu vou estar tirando é, fica daqui só um pouco porque aqui eu já plantei já molhei de manhã só que agora quanto do sol já secou e também pessoal as galinhas arrancaram o capim começou a nascer os brotinhos começou a arrancar mas aí eu vou estar prendendo as galinhas já tirei jogando aquelas faciscas tudo aí eu vou estar mostrando para vocês primeiro eu vou estar tirando o mato ali usando a foice para arrancar o mato cortar e depois eu volto com vocês aí para mostrar como é que faz para plantar o capim aqui já tirei espaço pequeno já tirei aqui o mato usando a foice essa ferramenta aqui usando a foice já limpei aqui tirei o mato joguei para ali joguei uma parte aqui se fosse um mato mais fino servia para adubo já mas como já é um mato grosso tem pedaço de pau aí não tem como deixar tive que tirar limpei aqui aí agora eu vou estar abrindo as covas ali né tipo uma leira usando aqui essa ferramenta enxadão enxadeca como conhecido aí aí eu vou estar primeiro fazendo e mostrando para vocês aí aí o pessoal já abri aqui as covas né tipo uma leira uma carreira aqui não dá para ir direito mas dá aí uns quatro metros duas de quatro metros aí vou estar abrindo mais uma melhor mais duas leiras aqui para eu estar colocando o capim mostrando para vocês aí acompanha o vídeo então pessoal já tirei a palha de quase toda aqui ó que fica próximo o local da brotação né que a gente fala a gema ó então tem que tirar essa palha por exemplo aqui ó aqui ó então aqui tem essa palha que a folha quando ela seca ela fica aqui então se deixar ela vai demorar mais tempo para brotar então tem que tirar por exemplo ó essa parte aqui que é o local da brotação ó aí eu tirei quase todo já ó só tá faltando esse aqui que eu deixei para mostrar para vocês ó aqui já dá para terminar pessoal lembrando que na hora de plantar tirar essa escapa para plantar tem que escolher é que esteja mais esse tipo assim ó esses grossos assim ó porque eu plantei uns aqui muito fininho e novo então eles não não brotou muito não e quando ele já está assim um pouco mais velho aí a brotação é melhor então fica a dica aí quem for plantar ou quem não for plantar mas pelo menos para conhecimento é qual o o capim qual é a forma que deve estar escolhendo entendeu pessoal e então eu vou estar colocando eles ali nas covas já abri aqui as covas não está encostando muito agora lá porque está quente aqui a imagem vai ficar ruim então eu estou aqui na sombra só para mostrar para vocês então eu vou estar colocando ali depois continuo mostrando para vocês acompanha o vídeo então pessoal já coloquei aqui ele nas covas coloquei aqui ele inteiro não precisa cortar não precisa ser muito fundo porque se plantar muito fundo então pessoal como eu disse não é necessário fazer muito fundo as covas porque se fizer muito fundo quando começar a brotar o capim ele não aguenta não tem força suficiente para sair então colocando aqui uns 12 centímetros a cova já vai estar suficiente para ele estar saindo coloquei aqui alguns varões aqui eu não cortei ele em covas pequenas deixei ele comprado coloquei aí e agora só está chegando a terra e mostrando para vocês nessa cova por exemplo coloquei dois não é a cova muito funda e aí vai nascer normalmente agora eu vou só chegar à terra e depois eu mostro para vocês então pessoal esse aí é o vídeo de hoje quem gostar do vídeo deixe seu like deixe seu comentário para que o youtube reconheça que o conteúdo é bom pode estar indicando para mais pessoas e assim fortalecendo o canal e me incentivando para fazer mais vídeos como esse para vocês e vou esperar o resultado aí em breve estarei fazendo mais vídeos mostrando para vocês o resultado espero que desenvolva bastante está mostrando para vocês o resultado quando estiver tudo brotado se Deus quiser e então é isso até o próximo vídeo